Eu quero te dar um recado de Deus nessa manhã. Qual o recado? Eu sinto o amor de Deus sobre a sua vida. Eu quero te dizer que a mão de Deus é aquela que abençoa, é aquela que salva. A Isaías diz que as mãos de Deus não estão encolhidas para que não possa salvar. Você cria assim? A palavra de Deus fala que nós precisamos sujeitarmos, sujeitar nossas vidas às mãos de Deus para que no tempo oportuno Ele possa então nos exaltar. A palavra de Deus ainda fala o seguinte, que havia uma grande tempestade no mar e estava ali Pedro e mais outros discípulos no barco quando de repente viram um reflexo e chegaram a imaginar que era uma assombração, um fantasma e de repente a voz falou, Pedro, se dirige até mim, caminha sobre as águas, venha até mim e era Jesus e Pedro começou agora a caminhar. Pedro começa a andar sobre as águas, o vento estava muito forte, a tempestade estava muito forte e Pedro começa ali a caminhar. Mas Pedro chega num momento que ele fica com medo da tempestade e quando ele fica com medo ele esquece a direção, ele esquece o propósito, ele esquece a confiança, ele deixa de olhar para o alvo e nessa de olhar para o lado, de olhar para as circunstâncias, de olhar para as adversidades de olhar somente para o problema e não para a solução, ele acaba afundando. Preste atenção, para de olhar para o problema, para de olhar para o problema não é só olhar para a solução, que é Jesus Cristo. Pare de olhar para a tempestade, pare de olhar para o vento, pare de olhar para o mar bravio e olhe para Jesus que é a solução. Será que você ainda não entendeu isso? Eu estou falando aqui que a mão de Deus, ela é sobre a sua vida. A potente mão de Deus, ela é sobre a sua vida. Sujeitai-vos, pois, a ela, a mão de Deus, para que no momento certo ele possa te exaltar. Quando Pedro grita por Jesus, sabe o que acontece? Jesus apenas toma Pedro pela mão. Pedro estava afundando, Pedro estava submergindo e Jesus pega Pedro aqui pela mão e diz, venha, só que repara, não demorou nem um segundo. Assim que Pedro grita Jesus, Jesus estende as mãos e pega Pedro que estava afundando. Isso significa que Jesus não estava distante. Você está entendendo esse recado? Muitas vezes você está gritando, Jesus filho de Davi, Jesus, Jesus me socorre. Como se ele estivesse longe, mas eu quero dizer para você hoje que ele está mais perto do que você imagina. Jesus está perto de você. Eu sei que no momento de desespero, a primeira coisa que nós fazemos, é natural do ser humano, é gritar socorro, eu estou perecendo. A primeira coisa é gritar socorro, Jesus filho de Davi, quem é isso? Eu estou afundando. Mas eu quero dizer para você que a mão de Deus, ela não está encolhida para que não possa te salvar. Ou seja, as mãos de Deus estão estendidas para te salvar. As mãos de Deus estão prontas para te resgatar, para te libertar, para te dar o escape. A mesma mão do Senhor Jesus Cristo, juntamente com o espilodo, foi colocada no cego. Essa é a mão que faz o cego enxergar. Esta é a mão que faz o cego enxergar. Esta é a mão que faz o morto ressuscitar. A Bíblia fala que nós, como profetas, como servos do Senhor, devemos orar com a imposição de mãos. E eu quero fazer essa oração por você hoje. Lembre-se que a mão de Deus está sobre a sua vida. É a mesma mão que multiplica o pão, que reparte e multiplica o pão. É a mesma mão que reparte e multiplica o peixe. Olha, não temas, porque o Senhor é contigo. Receba essa palavra em nome de Jesus e compartilhe. Receba em nome de Jesus essa mensagem. A mão de Deus, ela salva, ela cura, ela liberta, ela multiplica o pão. As mãos do Senhor, ela salva quem está se afundando. As mãos do Senhor estão prontas. Prontas para te atender nessa manhã, nesse dia.